Oi, oi, aí. Olá, pessoal, boa noite. Para esperar meus convidados especiais aí chegarem, que eles estão trabalhando por aí, eu vou, antes de começar, agradecer o pessoal da Affinity, da Campus Party e da Mini Maker Faire, que insistiram bravamente em fazer esse evento, que foi uma vitória, na verdade, no contexto que a gente está aqui hoje. Então, eu queria demais agradecer pelo envolvimento e por apostar no movimento maker, na tecnologia e em eventos como esse aqui em Belo Horizonte. Bom, olá, meu nome é Maria Carolina Mariano, eu sou diretora de inovação do Grupo Fundamental. O Grupo Fundamental é um grupo que trabalha com a educação, que tem como foco a educação aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais. O nosso objetivo, o nosso legado, a essência desse grupo é fazer uma educação que faça sentido no presente. Então, a gente existe para ressignificar os processos de educação, os processos de aprendizagem, e é isso que a gente vem fazendo nos últimos anos. Hoje, o Grupo Fundamental tem duas escolas de educação básica aqui em BH. Uma é o Instituto Gabriela Leopoldina, uma escola de 30 anos, que foi fundada pelos meus pais, para que eu e os meus irmãos pudéssemos estudar. E a outra escola é a Casa Fundamental, uma escola recém-fundada. A gente começou esse ano de 2018, e a gente vem trazendo mesmo uma conexão com a educação contemporânea. O Gabriela Leopoldina, em 2009, ficou entre as 10 melhores escolas de BH no Enem. Quando existia ranking do Enem, graças a Deus que não existe mais, mas para a gente foi importante no determinado período, porque a gente ficou conhecido, o trabalho da escola ficou conhecido. E a Casa Fundamental é uma escola que acabou de nascer, e que ela nasce com essa premissa, com essa essência de fazer uma educação do presente, fazer uma educação que dialoga com as crianças deste tempo e deste espaço. A gente já ganhou alguns prêmios, a escola tem nove meses de existência, a gente já ganhou um prêmio do Instituto de Arquitetos do Brasil, a gente é uma escola num galpão, no bairro Castelo, na região da Pampulha, Instituto IAB. A gente ficou selecionada num site internacional do Arco Web, junto com dez outras escolas no mundo, com projeto pedagógico e arquitetônico de referência. Então, era a nossa escola, junto com as escolas da Suécia, da Finlândia, da França. E há dois meses e meio atrás, a gente também saiu como referência no especial da Folha de São Paulo sobre inovação e educação, inovação educativa, foi o nome que eles deram. Então, a gente vem com um caminho interessante. Mas, hoje, eu vim falar sobre empreendedorismo e movimento maker e se isso dá match, se rola um clima entre empreendedorismo e movimento maker. É óbvio que isso é uma pergunta retórica. Sim, é a resposta. Claro que dá match. E, quando eu subi nesse palco, eu fui convidada para falar, eles disseram assim, não coloque educação no tema da palestra, porque você está num palco de empreendedorismo e startup. Eu falei assim, ok, eu não vou colocar no tema, mas é impossível eu não falar de educação dentro desse contexto de empreendedorismo e startups, enfim. Então, esse é o lugar de fala que eu escolho falar aqui hoje. Sim, existe um match entre empreendedorismo e movimento maker, sim, e empreendedorismo, movimento maker e educação. Eu poderia, por exemplo, falar desse match no contexto dos negócios que estão rolando em educação hoje. Eu não sei se vocês sabem, por exemplo, que a Croton, a Croton hoje é a maior empresa, ou maior grupo, na verdade, de escolas de educação universitária no Brasil. E em 2000, agora em março de 2018, ela comprou a Somos por 4,6 bilhões de reais e virou a segunda maior empresa também em educação básica hoje no Brasil. Mas eu não vou falar sobre isso. Eu poderia falar, por exemplo, a relação entre empreendedorismo, startups e educação, falando do Will Grow. Eu não sei se vocês sabem, o maior grupo de co-working hoje no mundo chega em Belo Horizonte, agora em novembro, ele começa a operação, que é o WeWork. O objetivo do WeWork é redefinir os processos de trabalho no ambiente de trabalho e as relações de trabalho. Hoje o WeWork começou há quatro anos como uma startup de tecnologia ou de espaços, na verdade, de trabalho. E ela foi avaliada há pouco mais de um mês e meio como uma empresa de 46 bilhões de dólares de valor. E o WeWork chega aqui em BH e há dois meses atrás ele inaugurou uma escola. Eles resolveram também, eles já ressignificam os processos de trabalho e eles resolveram também ressignificar os processos de educação. Essa escola acabou de nascer, chama Regrow. Mas eu não vou falar da Regrow hoje também, não. Eu poderia falar, por exemplo, sobre as edtechs. As edtechs são as empresas de tecnologia voltadas para a educação. Hoje a gente tem, a gente chama que são startups unicórnios, que são aquelas que são altamente avaliadas e que têm uma probabilidade de crescimento muito grande. Das 100 startups hoje unicórnios, que a gente considera, 13 são de edtechs. Então, as edtechs, as empresas de educação, tecnologia na educação. E as fintechs são consideradas hoje como algumas das empresas de maior potencial para investimento. Então, a educação é um bom negócio também do ponto de vista de startups. Mas eu não vou falar sobre isso também. O foco da nossa conversa aqui é isso daqui. Esse vídeo, se ele rodar. Vamos de novo. Sempre em ambientes de tecnologia, dá um ruim quando a gente precisa da tecnologia. Impressiona. Bom, então, o foco que eu vim falar hoje é sobre isso. Isso é um parquinho na França. Eu amo esse vídeo. Passa ele de novo, por favor. Eu queria que vocês vissem ele de novo. Eu queria que vocês reparassem num menininho que está se preparando à direita, no alto à direita. Olha esse aqui também, incrível. Olha esse chegando. Eu amo esse vídeo. E é sobre isso que eu vim falar hoje. Então, quando a gente coloca os nossos óculos de empreendedorismo, eu não preciso falar mais nada. Quando eu coloco óculos de movimento maker, muito menos. Quando eu coloco óculos de educação, muito menos ainda. Então, para mim, esse é que é o match. O match mais importante. Qual que é a relação entre empreendedorismo, startups e educação? É isso. Que o jardim de infância deveria durar para sempre. E é isso que eu vim advogar aqui hoje com vocês. Esse que é o match. É o principal match de todos. E aí, eu preciso voltar um pouquinho. Essa aqui é a sala de aula do século XIX. Nessa sala de aula, eu adoro essa foto, porque parece aquele filme da Nicole Kidman, Os Outros, quando eles tiravam fotos de pessoas mortas. Está parecendo isso, né? Um monte de zumbi. Então, essa é uma sala de aula do século XIX, com um perfil, vários alunos, enfim, uma carteira atrás da outra, uma professora. Eu até acho essa sala de aula muito moderna, porque ela tem três quadros. Tem um na frente, dois do lado. Mas, enfim, é uma sala de aula do século XIX. Essa é uma escova de dente do século XIX. Eu fui estudar sobre a história da escova de dente e eu descobri que ela foi inventada no século XV pelos chineses. E a base dela era de bambu, de madeira, né? E as cerdas eram cerdas de porco. E aí existia uma escova de dente para ser compartilhada com a família inteira. E não existia pasta de dente, obviamente. Era uma escova de dente, uma cerda, né? E aí, a reflexão que eu quero fazer é se no século XXI a gente não cogita a hipótese de usar uma escova de dente com cerda de porco compartilhável, pelo menos eu acredito que não, né? Eu espero que não. Por que a gente aceita, no século XXI, uma estrutura de aprendizagem, uma sala de aula e uma escola que dialoga com o século XIX? Então, hoje a gente tem a mesma estrutura, que é baseada em uma quantidade enlouquecida pela memorização de conteúdos, a repetição pela repetição, a probabilidade da gente procurar sempre a resposta certa e a valorização do que eu chamo do mito do bom aluno. Então, o bom aluno é aquele que entra em sala de aula, faz direitinho, assenta lá com o uniforme organizadamente perfeito, uma fileira atrás da outra, ele presta muita atenção no que o professor está falando, repete, repete na escola, repete, repete em casa, no para-casa e quando ele chega para fazer a prova, ele escreve o que o professor quer ouvir. Nem é a resposta certa, é o que o professor quer ouvir. Então, nessa perspectiva, o que eu tenho para dizer é que a maioria das escolas hoje é o case perfeito sobre como não formar empreendedores. então a gente está. E aí eu não digo só no Brasil, não. Eu digo que o sistema educacional hoje no mundo, ele está falido. E quando a gente pensa na perspectiva de empreendedorismo, quando a gente traz a perspectiva que o movimento maker inspira a gente a ter, isso é uma realidade no mundo inteiro. E por que que isso é importante? Por que que é importante para nós a gente entender que as escolas matam o empreendedorismo por causa dessa realidade? Isso é um dado da OCDE do ano passado. 65% das crianças que hoje estão na educação infantil seguirão carreiras que ainda não existem. E eu não estou dizendo aqui sobre profissões ou sobre graduação, curso de graduação, estou falando de carreira. então 65% das nossas crianças elas vão estar em espaços que a gente nem imagina que eles existem ainda. Mais da metade. Por que que é importante a gente olhar para isso? Esse outro dado. Esse dado é de 2018. Robôs substituirão 800 milhões de postos de trabalho até 2030. Estou falando de 12 anos. 12 anos uma criança nossa lá da Casa Fundamental nem chegou no ensino médio ainda. Então daqui a 12 anos. E isso já está acontecendo. Então quando você vai lá no shopping e vai pagar o seu estacionamento há 3 anos atrás você pagava uma pessoa e a pessoa te dava o troco. Hoje você paga numa máquina e a máquina te retorna o troco. Então esses trabalhos menos qualificados eles já estão desaparecendo. O que a gente está falando aqui de 2030 são trabalhos que hoje exigem qualificação já. Então é uma mudança inevitável. Lá na Casa Fundamental quando a gente estava desenvolvendo o processo da Casa Fundamental uma coisa que inspirava muito a gente é o que a gente chama da certeza da incerteza. A gente estava fazendo o processo de uma escola por um tempo e por uma realidade que a gente não faz a menor ideia como é que vai ser. E isso a gente vê todos os dias na nossa escola. Isso inspira a gente e desafiava a gente e isso inspira a gente e desafia a gente até hoje. Então como que a gente faz um processo de educação para um mundo que a gente não faz a menor ideia de como é que vai ser. Se os problemas que hoje em 2018 dia 10 de novembro a gente enfrenta eles já são muito complexos imaginem os problemas que as crianças vão enfrentar daqui a 30 anos. Então os problemas complexos de hoje e daqui a 30 anos eles demandam soluções complexas e portanto soluções criativas. então a gente está falando de uma aprendizagem criativa. E esse que é o match. Então quando eu falo que os jardins de infância deveriam durar para sempre eu não estou falando que a gente deveria agir como crianças o resto da vida. Apesar de que isso pode ser uma boa dica para algumas pessoas. A gente usar a leveza da criança e a pureza da criança ou para alguns que eu conheço muitos adultos aí que são emocionalmente infantis. Deixar de ser um pouco criança também pode ser uma boa uma boa dica. Mas o que eu estou dizendo é que os processos hoje de aprendizagem nos ambientes da infância da educação infantil do jardim de infância eles deveriam ser estendidos para o resto da nossa vida. Então a educação infantil quando a gente pensa em escola formal fundamental 1 fundamental 2 graduação prós-graduação mestrado doutorado PHD a gente deveria aprender como a gente aprende nas escolas da infância. É isso que eu estou dizendo. E na verdade essa ideia não é minha. Essa ideia é do Mitchell Resnick. O Mitchell Resnick escreveu um livro que foi lançado ano passado chamado Lifelong Kindergarten. Uma tradição minha o jardim de infância deveria durar para sempre. O Mitchell Resnick ele é um dos fundadores do MIT Media Lab que hoje para mim é um dos maiores polos de inovação e uma interseção entre mídia tecnologia educação que existem hoje no mundo. Ele é o fundador do Media Lab e ele trabalhou durante 30 anos com a ideia de que os processos de aprendizagem computacional eles deveriam ser levados para as crianças e para os processos de educação formal o quanto antes. Ele foi o fundador por exemplo criador do Lego Mindstorms o primeiro kit de robótica da Lego. Então a Adel ali está fazendo um monte de robôs tudo aquilo foi inventado pelo Mitchell Resnick. Então ele é hoje a referência mesmo ele está vivo o que é ótimo porque sempre essas pessoas muito legais elas já morreram. Ele não morreu então vocês podem ir lá no Instagram dele ele acabou de postar uma foto agora que eu vi antes de entrar aqui. Então ele existe o que é maravilhoso a gente pode conversar com ele. E ele advoga isso ele advoga e aí eu queria a brincadeira que eu queria fazer é que ele é o meu match meu match conceitual meu match intelectual é o Mitchell Resnick. Então o que ele fala e eu trouxe uma fala dele ele fala que o resto das escolas ou o resto da escola na verdade o resto das nossas vidas deveriam ser como jardins de infância porque para sobreviver na contemporaneidade que anuncia mudanças cada vez mais rápidas pessoas de todas as idades deveriam aprender a pensar e a agir criativamente. E aí ele faz uma crítica muito importante hoje. Ele advoga e eu também a gente brinca que parece que ele está nas nossas reuniões lá da Casa Fundamental porque as coisas que ele fala no livro são coisas que a gente vem falando há muito tempo muito antes de 2017 que foi quando ele publicou. Mas uma coisa que ele fala e isso é um alerta e uma crítica que eu quero fazer às escolas de educação infantil hoje é que o resto da escola deveria ser como o jardim de infância também deveria ser. O que a gente tem visto hoje é os jardins de infância darem muito mais para as crianças atividades de matemática de reprodução de matemática ou o que ele chama de acampamento para aprender a ler do que necessariamente deixar as crianças à vontade com tinta, canetinha bloco de montar e processos criativos. Então a gente precisa ver se as nossas crianças realmente no jardim de infância ou nas escolas de educação infantil estão de fato desenvolvendo aprendizagem criativa. Infelizmente hoje eu falo do lugar de escola particular a relação das escolas particulares com os pais principalmente é uma relação de clientelismo e como que a gente consegue medir se o que eu estou pagando tem retorno se a minha criança aprende a ler. Então uma criança aprender a ler com quatro anos e meio cinco em função de processos escolhidos pela escola isso é um ultraje gente isso não deveria existir ele advoga isso a gente advoga isso e a gente não faz isso na casa fundamental bom e aí ele dá pra gente o caminho das pedras ele ensina como que a gente faz nas escolas da infância e como acontece em todos os ambientes startup quem é aqui de startup quem trabalha com empreendedorismo vocês vão entender algum processo se isso não ficou claro em algum momento é o que ele chama de espiral de aprendizagem criativa então dentro de um ambiente da infância e em ambientes empreendedores como startups enfim qualquer ambiente empreendedor é assim que acontece a gente imagina a gente cria a gente play e é uma tradução que não tem pro inglês mas tem pro português não é jogar é brincar então a gente brinca no ambiente de startup a gente testa e a gente testa de novo e a gente testa outra vez e a gente brinca de um jeito a gente brinca de outro é a mesma coisa depois a gente compartilha a gente sabe que criança pequena é assim que funciona eles brincam e compartilham e conseguem refletir o processo e aí imaginar de novo e aí numa espiral crescente essa que é a espiral de aprendizagem criativa imaginar criar brincar testar no caso de startups compartilhar refletir e fazer isso de novo num outro ponto com outra complexidade e a gente faz isso na casa fundamental por exemplo a gente teve um aluno que chegou pra gente no meio do ano e ele falou uma coisa incrível pra mãe dele e a mãe dele contou pra mim ele saiu um dia da escola e a mãe dele perguntou oi meu filho como é que foi na escola hoje aí a resposta que ele deu foi uma pergunta ele falou assim mamãe por que que todas as escolas não são assim e ela não conseguiu responder então isso a gente trabalha na espiral de aprendizagem criativa na casa fundamental com outras metodologias com outros processos que a gente criou mas é basicamente isso e a gente vê nas crianças que isso faz sentido a ponto de uma criança de 5 anos questionar por que que nas outras escolas também não se faz assim e aí pra terminar eu queria eu selecionei dentro dessa perspectiva do Resnick e da nossa própria experiência dentro das escolas 5 matches que eu acho que servem tanto pra quando a gente olha uma perspectiva de empreendedorismo quando a gente olha na perspectiva do movimento maker quando a gente olha na perspectiva das startups o Mitchell Resnick é um dos fundadores do movimento maker nos Estados Unidos então ele é o pai disso tudo e basicamente esse é o pensamento dele então o primeiro match é a paixão é o combustível no ambiente startup por exemplo no ambiente empreendedor quando a gente não gosta muito do que a gente está fazendo a gente não consegue vencer os desafios que estão por vir no ambiente de aprendizagem de educação formal eu adulto me auto empreendendo sendo um empreendedor de mim mesmo quando eu não entendo profundamente não me relaciono profundamente com aquilo que eu preciso fazer é muito difícil a gente avançar então quando a gente tem uma relação muito genuína a paixão nesse sentido muito genuína muito próxima é muito difícil de eu conseguir os desafios então o primeiro o primeiro match é eu preciso estar apaixonado por aquilo que eu faço eu preciso estar apaixonado por aprender por isso que uma das divulgações da casa fundamental é fundamental é ter amor por aprender eu preciso me apaixonar pelo próprio processo de aprendizagem o segundo é o que o Resnick chama de hard fun muitas vezes a gente é questionado que olha vocês tem uma outra metodologia então as crianças são livres para aprender aprender é divertido nem sempre muito mais pelo contrário aprender é difícil aprender é caótico e aprender é duro e aí ele traz o conceito de hard fun eu preciso me dedicar mas essa dedicação esse trabalho duro ele não precisa ser chato ele pode ser divertido inclusive na frustração porque aprender o processo de frustração dentro do processo a frustração dentro do processo de aprendizagem ela é natural no ambiente de startup é a mesma coisa eu fico ali fazendo três, quatro vezes um protótipo e eu preciso eu pode ser divertido aquilo aquele próprio aprendizado número três maximizar momentos criativos então quando a gente está num processo de aprendizagem ou quando a gente está desenvolvendo um produto ou serviço sei lá empreendendo a gente vai lidar com o desafio e é muito difícil você resolver um problema se você não tem experiência prévia se você não tem repertório eu estou falando de repertório então que tipo de repertório a gente tem para resolver esses problemas e aí é uma escolha nossa nos colocar em ambientes criativos ou que desenvolva a nossa própria criatividade eu falo muito com os pais lá na escola porque que vocês vão sempre tem um resort que é muito famoso lá nos pais na nossa escola chamado Enotel aí toda vez que a gente pergunta ah vocês vão viajar para onde vocês vão eles falam para o Enotel tem aluno que viaja três vezes por ano para o Enotel e a gente agora fala claramente para os pais vocês precisam dar experiência para as crianças para que elas tenham repertório no ambiente de empreendedores a mesma coisa eu preciso me colocar disponível para que eu tenha repertório para poder resolver os problemas que vão aparecer que é inevitável para os professores também a gente precisa de repertório porque senão a gente não consegue facilitar espaços criativos de aprendizagem opa o quarto é talvez o que eu mais gosto que são as comunidades de aprendizagem eu ouvi demais hoje na Campus Party falando disso eu acabei de sair de uma palestra do Malmaker e ele estava falando do tanto que é junto com o Maurício aqui do FAS o tanto que é importante a gente ter uma comunidade que sustenta a gente quando a gente aprende quando a gente investe quando a gente empreende é a mesma coisa só que o Resnick ele tem uma expressão que eu acho que dá um passo à frente dessa história de a gente trabalhar em comunidade que é que uma comunidade de aprendizagem ela tem que ter na base dela o que eles chamam de culture of caring que é a cultura do cuidar que é a cultura do servir que é a cultura do cuidar do outro então não adianta a gente estar numa comunidade de aprendizagem querendo só para a gente a gente precisa servir o outro para a gente ser servido também isso diz a respeito de ética e de valores então quando tudo se vai o que fica para a gente é a nossa ética e são os nossos valores isso é muito sério então no ambiente de aprendizagem criativa em que você precisa da comunidade para aprender para empreender a si próprio para empreender o negócio você precisa aprender que doar que servir faz parte de você estabelecer vínculos fortes com a sua própria comunidade isso para a criança é muito importante isso é tudo na verdade o quinto é tente, tente, tente mais uma vez que é a grande crítica que eu faço hoje também uma delas para a escola tradicional que é a condenação do erro então hoje na escola convencional a gente condena o erro a tal ponto que a criança ela não escreve a resposta certa ela escreve a resposta que o professor quer ouvir o que é um pouquinho pior porque não importa qual que é a resposta certa mesmo que ele ache qual que é a resposta certa é uma pergunta de matemática mas ele escreve aquilo que o professor quer ouvir então a gente condena o erro e quando a gente condena o erro a gente condena também todo o processo de aprendizagem criativa os programadores tem uma perspectiva sobre essa história do erro que eu gosto muito eles não entendem o erro porque o erro parece uma coisa imutável errou, acabou não tem mais solução mas eles entendem o erro como falha como bug e sendo uma falha uma falha pode ser reparada então eu gosto disso a gente desentendeu o erro não como algo imutável mas como uma falha ou como algo pode ser reparado e a última é que uma aprendizagem criativa ou desenvolver processo de aprendizagem criativa ela gera na gente também a possibilidade de desenvolver a nossa própria forma de pensar a nossa própria voz e a nossa própria identidade então quando a gente está num ambiente por exemplo de empreender é aquilo que a gente é que vai fazer o nosso negócio se tornar diferente do outro porque não existe ideia que já não está sendo feita por exemplo em Hong Kong tem alguém fazendo uma casa fundamental muito parecida lá em Hong Kong mas é a nossa voz é o jeito que a gente é que vai fazer a gente ser diferenciado no ambiente de aprendizagem é a mesma coisa o foco da aprendizagem é ser quem a gente é é desenvolver a nossa própria voz quando a gente pensa em educação quando a gente pensa em empreendedorismo e quando a gente pensa na essência do movimento maker uma das coisas mais lindas do movimento maker é que no processo que você está ali criando algo que é compartilhável você se descobre demais isso é o mais importante eu sou professora de Kundalini Yoga e lá no Kundalini Yoga a gente tem uma expressão que o Mitchell Resnick não conhece porque ele não é professor de Kundalini Yoga mas a gente fala mais ou menos a mesma coisa é um mantra que a gente chama de Bid Mantra que é o mantra semente que é o mantra raiz esse mantra é o Sat Nam Sat em Gurmuk que nessa língua da Índia é verdade e Nam é nome ou identidade então Sat Nam é a nossa verdadeira identidade então qual que é o match entre empreendedorismo movimento maker e educação é que nisso a gente nesses processos nesses processos de aprendizagem criativa que são tão importantes para todas essas três áreas o nosso foco final é desenvolver quem a gente é então é isso que eu queria dizer a gente termina lá no Kundalini Yoga agradecendo e cumprimentando com o Sat Nam então eu queria agradecer todo mundo que ficou aqui até o final e eu abro para perguntas quem quiser perguntar ah esses aqui são as minhas informações então eu tenho o LinkedIn e o site da Casa Fundamental e do Gabriela Leopoldina e as redes sociais também obrigada gente eu acho que a gente tem que ter cinco minutos para perguntas dez ótimo é oi meu nome é Gabriele e eu queria te fazer uma pergunta mais voltada para a experiência educacional mesmo né hoje a gente tem a questão da reprodução do conteúdo dentro de sala de aula e com ela não só a reprodução do conteúdo né mas da exemplificação do professor a partir da didática tradicionalista e aí você traz essa questão do aluno aprender a partir dessa ativação criativa da atividade criativa né como que isso é feito ainda expondo os conteúdos que a BNCC coloca né é como se fosse projetos viajetianos e até mesmo dentro dessas experiências há uma possibilidade do erro como que esse erro assim não sei se corrigido é a palavra melhor né porque não existe uma correção do erro mas um aprendizado nesse processo do erro como que você coloca dentro da Casa Fundamental são várias perguntas em uma eu vou tentar responder tudo de uma forma só então lá na Casa Fundamental é assim primeiro que até o nosso próprio BNCC ele foi construído a partir de uma perspectiva tradicional de escola então a gente conseguir conciliar outras metodologias dentro da nossa própria perspectiva de currículo é um desafio apesar de que esse novo BNCC já aponta para a gente muitas possibilidades e já graças a Deus convida as escolas a saírem desse lugar antes eu queria te acalmar e dizer que é difícil a gente está com esse todo mundo está de camisa rosa professor da Casa Fundamental então você pode perguntar para eles depois não é fácil é difícil e a gente faz isso em comunidade também então a gente desenha os processos não existe nada pré-organizado não existe nada pronto a gente vai adaptando aos processos e aquilo que a gente vem convidando os professores muito a desenvolver que é o que a gente chama de escuta pedagógica a gente precisa escutar os alunos é lógico que a gente precisa ter o currículo na nossa mão nosso bolso na nossa lente mas a gente precisa também escutar muito dos processos que acontecem em sala de aula então a gente desenha os processos a gente costuma dizer que os nossos professores são design de aprendizagem os designers de aprendizagem então não tem jeito de eu te responder como é que a gente faz a gente faz de diversas maneiras lá por exemplo no stand não sei se você viu o nosso stand aquilo ali foi um dos processos que a gente desenvolveu nada que a gente apresentou ali foi uma coisa que a gente trouxe para a Campus Party todos aqueles processos eles estavam envolvendo por exemplo currículo do ponto de vista da matemática da alfabetização da inicialização do início da relação consciência da natureza então tudo ali ela tem uma relação direta com o currículo é possível fazer a gente faz isso mas demanda um trabalho se não é fácil tem só a última pergunta a questão da experiência como é que é instituado essa questão do erro com o aluno para que não vire um estímulo negativo e sim um estímulo positivo bom a gente tem a gente tem trabalhado muito com os nossos professores uma perspectiva que a gente chama de comunicação consciente então é lógico que a gente pode comunicar uma conduta inadequada mas a gente faz isso sempre para elevar o aluno então o nosso condenar o erro porque você falou nessa perspectiva da gente como que a gente faz uma interferência como que a gente faz a gente comunica para o aluno exatamente é lógico que a gente faz isso mas a gente faz isso com o objetivo de elevar o aluno para que ele consiga desenvolver e se desenvolver no próprio processo para que ele consiga continuar se desenvolvendo ali e a gente prepara os professores para isso é também um trabalho complexo não é simples é muito mais fácil falar dá um x na prova claro que é agora inclusive quando a gente vai elevar o aluno existe uma existem técnicas para isso e a gente prepara os professores para isso também só que não é uma ciência exata né não é uma relação nós somos seres de relação então isso a coisa que a gente vai desenvolvendo vai criando outra pergunta agora há pouco a gente estava falando ali no palco principal de educação veio uma pergunta parecida e eu fiz um comentário sobre o papel dos pais o pai projeta no filho no projeto educativo do filho coisas que ele gostaria às vezes de fazer e não se sente capaz em condição de fazer como que você insere o pai no processo para que ele perceba que ele também pode se transformar se reinventar porque afinal de contas a vida da gente é muito comprida e o mundo anda mais rápido a gente tem que atravessar essas mudanças tecnológicas não é só a profissão do nosso filho que não vai existir a nossa também não vai existir como é que a gente envolve o pai nesse processo? então assim quando vou falar do nosso lugar da casa fundamental e eu sei que isso pode ser um lugar novo para a maioria das escolas mas a gente realmente entende a casa fundamental como uma comunidade de aprendizagem e uma comunidade de aprendizagem é claro que ela parte dos pais porque a escolha de colocar o filho na nossa escola ela veio deles então esse é o nosso objetivo é um desafio é muito interessante porque hoje mesmo a gente recebeu alguns pais aqui e uma mãe estava falando comigo que o filho dela que estava dando uma oficina aqui o Pedro ela falou assim ele chegou lá em casa e falou comigo do projeto que ele estava desenvolvendo no Lab de Criação começou a falar comigo de prototipagem começou a falar comigo de croquis eu não faço a menor ideia do que ele está falando então o movimento eu posso falar do lugar da nossa experiência o movimento que a gente está vendo acontecer hoje na casa fundamental é o seguinte os pais colocaram os meninos lá porque ou por uma experiência própria que eles viram que opa essa escolona do jeito que está não vai rolar eu preciso de um outro processo mas eles muitos deles já trabalham com tecnologia o que é interessante então eles já estão na fronteira estão no ED eles já conseguem perceber isso e muitos não e aí o que tem acontecido é que eles têm pedido para nós dar escola de paz para a gente ensina para a gente como é que a gente faz isso e hoje a gente vê tem visto um movimento que é um movimento muito da contemporaneidade que é essa geração mais nova ou uma geração mais nova em relação às pessoas que estão no mercado de trabalho elas têm uma relação com a tecnologia de ponta muito mais próxima do que os pais deles tiveram e etc e é o que a gente vê acontecendo na Casa Fundamental também os meninos inspiram os pais também a olharem muito para fora o que a gente tem feito é trazer os pais muito junto com a gente a gente tem muitos encontros muitos encontros com os pais e a gente responde quase que just in time não just in case não é no caso de os pais saberem o que está acontecendo a gente responde mas a gente responde na hora que eles precisam disso e eu tenho sentido que é uma construção em conjunto sabe crianças e pais assim todo mundo junto mais alguém ah que amor Oi eu sou o Caleb e você tinha dado aquele exemplo de a criança ter falado que para o pai que achou bem legal a escola e não entende como as outras escolas não as outras escolas não tem essa estrutura eu queria saber se vocês já tem algum jeito de aplicar isso mais essa metodologia em outros lugares também gente eu amo eles 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 estudam lá na nossa na nossa primeira escola que é o Instituto Gabriela Leopoldino e a resposta é sim a gente tem desenvolvido isso lógico que quando a gente trabalha a gente desenvolve traz essa metodologia para uma escola que está nascendo é muito mais fácil fazer isso porque isso está na essência da escola então não é uma grande mudança mas quando um dos desafios que a gente tem hoje é levar todas essas metodologias que a gente está criando na Casa Fundamental para uma escola de 30 anos como Gabriela Leopoldina e esse é um dos maiores desafios que a gente tem e um dos mais inspiradores e a gente tem sido procurado por outras escolas tanto em Belo Horizonte quanto fora de Minas Gerais para a gente ajudar as escolas a fazerem essa transição então a resposta é sim e nós estamos nos preparando para fazer isso são desafios diferentes você trabalhar numa escola que já nasce com esse DNA e de você pegar uma escola que tem toda uma tradição e migrar fazer esse salto para uma educação ressignificada são dois caminhos maravilhosos e igualmente desafiadores e a gente já está se preparando para isso talvez vocês não consigam ver lá no Gabriela porque já estão saindo mas aí vocês vão voltar como monitores professores se Deus quiser é isso? acabou o tempo? mais alguma pergunta? acabou? ah, então tá gente então vamos encerrar eu queria demais agradecer a presente de todo mundo eu queria dizer que essa palestra foi feita com muito carinho para os nossos professores da Casa Fundamental que estiveram aqui hoje durante o dia inteiro eu queria demais agradecer a presença de vocês vocês são luz eles colocam em prática tudo isso que a gente pensa eles são muito doidos e muito qualificados e muito maravilhosos eles são vibrantes e engajados então muito obrigado por tudo e a Casa Fundamental está disponível entrem lá nas nossas redes sociais vamos bater um papo vamos fazer essa mudança na educação que a gente tanto precisa obrigada gente obrigada gente obrigada obrigada